Música Olá, bom dia pra você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Termina daqui a 10 dias o prazo para sacar o abono salarial ano base 2014 e muitos trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Vamos então saber os detalhes ao vivo com Mara Kenup do Palácio Planalto. Oi Mara. Oi Renata, é isso mesmo. Renata, o trabalhador que ainda não sacou o abono salarial correspondente ao ano de 2014, conforme você falou aí, tem até o dia 29 de dezembro para retirar o benefício. O valor do abono é de um salário mínimo, ou seja, R$ 880. Agora atenção, o trabalhador que é vinculado ao PIS, Programa de Integração Social, deve sacar o benefício na Caixa Econômica Federal. Já o trabalhador que é vinculado ao PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, deve comparecer ao Banco do Brasil. Bom, para obter mais informações sobre o abono salarial, é só consultar a página do Ministério do Trabalho na internet e também entrar em contato, ou entrar em contato pelo número 158, para saber se tem direito ao benefício ou não. E olha Renata, aproximadamente 900 mil trabalhadores estão aí sem retirar esse dinheiro. É bom saber das informações. Renata. Obrigada Mara, é bom correr para sacar o dinheiro. Muito obrigada Mara. E olha, o pagamento do abono salarial do PIS ano base 2015 para os trabalhadores nascidos em dezembro já começou. O benefício pode ser sacado até 30 de junho de 2017. Garantir alimentação de qualidade e evitar desperdícios. Este é o trabalho dos bancos de alimentos. Hoje já são mais de 220 pelo país, que atendem mais de 4 milhões de pessoas. Maracujá, abobrinha e tomate. Alimentos que estão fora dos padrões para venda, ganham um destino mais nobre. São doados para instituições de caridade. Por mês, o Banco de Alimentos do Distrito Federal recebe mais de 130 toneladas de verduras, frutas e legumes. E tudo passa por uma vistoria. Todo alimento que chega no banco, ele é monitorado, ele é vistoriado. Eu tenho a formação em engenharia de alimentos, nós também contamos com uma nutricionista. E os alimentos, antes de serem doados, ele é verificado, se está em condições próprias para consumo. Cerca de 70% dos produtos recebidos no Banco do Distrito Federal, vem do programa de aquisição de alimentos. Hoje, 170 entidades da assistência social estão cadastradas para receber verduras, frutas e legumes que passam por ele. Só aqui neste centro comunitário, mais de 700 crianças fazem 5 refeições todos os dias. Grande parte do que é servido para os pequenos, vem do Banco de Alimentos. Uma criança bem alimentada é uma criança com bom desenvolvimento. E uma criança com fome, ela não tem como desenvolver, porque perdeu sua dignidade. Para as crianças, o difícil é escolher o que eles gostam mais. Você gosta de tudo? Gosto. Gosta de quê? Através das políticas públicas, se organizou, hoje no Brasil, 223 bancos de alimentos. Esses bancos já existem, estavam constituídos. Alguns com a participação do governo federal, outros não. Entre públicos e privados. Bom, fim de ano e já tem muita gente pegando a estrada para reforçar a fiscalização e ajudar a reduzir o número de mortes nas rodovias, mais uma campanha da Polícia Rodoviária Federal. É a Rodovida. Combater o excesso de velocidade, a embriaguez no volante, ultrapassagens proibidas, além de verificar o uso correto do cinto de segurança, do capacete e de outros itens para uma boa viagem. Ações da Polícia Rodoviária Federal, que fazem parte da Operação Rodovida. É a época que muita gente viaja e tem que ter realmente fiscalização. A operação é um esforço que envolve a União, estados e municípios com o objetivo de reduzir os acidentes e as mortes no trânsito. A campanha nas estradas terá duas fases. A primeira de 16 de dezembro a 31 de janeiro, época das festas de fim de ano, e a segunda de 17 de fevereiro a 5 de março, época do carnaval. A fiscalização será intensificada em todo o país nas rodovias de maior risco para o motorista. Nós estaremos trabalhando com aproximadamente 10 mil policiais ao longo, durante todo esse período em serviço de escala, né? Muitos policiais que trabalham no serviço administrativo também estão sendo deslocados para o serviço operacional para reforçar a fiscalização. A polícia tem que estar em cima, tem que marcar, tem que pegar mesmo. E se pegar, tem que penalizar. A cerimônia de lançamento da campanha contou com a presença do presidente Michel Temer. Nesse final de ano, até naturalmente o carnaval, né? As pessoas ficam um pouco mais animadas e animadas, às vezes, cometem acidentes, né? Então, esta fiscalização em nome da vida é uma coisa importantíssima. Estão previstas ações simultâneas e conjuntas em locais de horários pré-definidos, de fiscalização, melhorias na sinalização e distribuição de materiais educativos. Tudo para aumentar a segurança nas rodovias. De acordo com a PRF, desde o final de 2011, quando a rodovida foi lançada, os números de mortes por acidentes estão estabilizados. Em 2012, foram registradas 44.800 mortes nas estradas, 2013, 42.200 e em 2014 foram 43.700 mortes. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o custo social de acidentes em rodovias chegou, em 2014, ao patamar dos 13 bilhões de reais. Todo o empenho do governo, por liderança e determinação do presidente, é para redução de vidas. Essa operação visa a redução de mortes, para que nós possamos celebrar, no Natal, no Novo, no Carnaval, celebrar a vida. Esta edição termina aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto